No dia 25 de agosto, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade que o eleitor não pode, em hipótese alguma, levar o celular para dentro da cabine de votação, sob pena de cometer um crime eleitoral e de ser conduzido pela polícia. Os aparelhos devem ser retidos pelo mesário antes que o eleitor chegue à cabine, informou o TSE. Os ministros responderam a uma consulta feita pelo Partido União Brasil sobre esse assunto. Em face de mudanças na resolução que trata essa questão. A consulta foi feita após uma mudança na resolução sobre as disposições gerais das eleições. Na norma que disciplina o pleito deste ano, foi incluído trecho segundo o qual os celulares e outros aparelhos eletrônicos deverão ser desligados ou guardados sem manuseio na cabine de votação. A redação é diferente da de resoluções de pleitos anteriores, como 2018 e 2020, nas quais a previsão era de que os aparelhos ficassem sobre a guarda da mesa receptora ou seriam mantidos em outro lugar de escolha do eleitor. Uma campanha educativa deverá ser elaborada de imediato pelo TSE para informar o eleitor sobre a proibição, incluindo cartazes a serem fixados nas sessões eleitorais. Ficou determinado ainda que os mesários podem e devem reter o celular ou qualquer outro aparelho capaz de registrar ou transmitir o voto. Hoje, após essa mudança, perguntamos a opinião da população. Ah, eu sou contra também. Por quê? É, porque dali você pode mandar muita mensagem para alguém na hora ali, né? Então, eu acho que está certo de ser contra, de ser contra. De ser proibido. Proibido, isso. Ah, eu sou contra, né? Por quê? Não pode, né? Eu acho que não pode usar, eu acho. Você acha que o mesário deveria reter ou não o celular antes da pessoa ir lá fazer a votação? Eu acho que sim, né? Tem que tirar, não pode usar o celular. Tem que estar sempre sem. Ah, desde que não esteja ligado, né? Eu acho que não tem problema não, né? Não tem problema não. Eu creio que não, né? Tá bom? Também por unanimidade, os ministros do TSE decidiram ser possível o uso de detectores de metais nas sessões eleitorais, desde que a medida seja justificada pelo juiz eleitoral diante de alguma situação excepcional.